Putz, ainda não definimos certinho, podia sair mês que vem né, acho que sim ou que não. Cara, Curitiba para esse ano ainda não tem, mas esse ano ainda tem essas datas aqui no Paraná ó. Que? Eu estou extremamente feliz, você está é louco, graças a Deus, sucesso total, muito obrigado a todos, pelo carinho, pela audiência, por estar ouvindo aí. Cara, difícil essa pergunta viu, é chato eu falar que eu gosto de todos, mas eu gosto de todas e mais, vocês não sabem o que está por vir aí para frente, nossa. E se você gostou desse vídeo já vai deixando aquele super like aqui para o canal e se inscreva se você não é um inscrito que a gente solta o vídeo a todo momento para vocês, então corre e se inscreva que daqui a pouco tem mais vídeos de tudo que está rolando de mais importante. No mundo dos famosos e também os bastidores de Juliette e também de Rodolfo, então corre e se inscreva aqui no canal.